De novo, do começo, vai. Oi, gente, eu já vou fazer o dia com os 10. E aí, mas é muito legal. Olha só a minha boneca. Ela vem com as suas coisas, mas tem assim, né? Olha, você é o meu amor. Veja como ele está lindo. Olha pra aquele balão que cor. Como no céu vai sumindo. Olha pro céu, meu amor. Veja como ele está lindo. Olha pra aquele balão de cor. Como no céu vai sumindo. Esse batom. Veio esse blush. Olha, gente. Olha, é com vermelho. E numa noite igual a essa Que tu me desse o coração O céu estava azul em festa Pois era noite de São João Havia balões no ar Jote e baião no salão E no terreiro teu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro teu olhar Que incendiou meu coração Olha só o batom de boneca Olha só o batom de boneca Esse é o batom mais... Olha só a cor dele É da Frozen, não tem nome de Bianca Olha só o batom de boneca Olha só o batom de boneca Veja como ele está lindo Olha pra aquele balão de cor Como no céu vai sumindo Olha pro céu, meu amor Veja como ele está lindo Olha pra aquele balão de cor Como no céu vai sumir Tem um cantinho que ele funciona Olha só que lindo Ele veio sem nada, aqui é preto E numa noite igual essa Que tu me desse o coração O céu estava azul em festa Pois era noite de São João Lá havia balões no ar Jote Bahia no salão E no terreiro teu olhar Que incendiou meu coração Olha só, vocês acham que você ainda está no barulho Viu? O que, Bibi? Olha só, está doido E no terreiro teu olhar Que incendiou meu coração E esse negócio de rosinha Ele é bonito, gente Olha pro céu, meu amor Veja como ele está lindo Olha praquele balão de cor Como no céu vai sumir Olha pro céu, meu amor Veja como ele está lindo Olha praquele balão de cor Olha praquele balão de cor Como no céu vai sumindo E numa noite igual essa Que tu me desse o coração O céu estava azul em festa Pois era noite de São João Lá havia balões no ar Lá havia balões no ar Jote Bahia no salão E no terreiro teu olhar Que incendiou meu coração Que incendiou meu coração Agora fala tchau Agora fala tchau E esse é esse negocinho Olha aqui da Barbie E tchau, pessoal Espero que vocês tenham gostado Clique em que você se inscreva no canal Ah, se você não se inscreveu ainda Clique agora Tchau Tchau